Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou Aldo Ares, hoje eu estou com 3 anos, 10 meses e 12 anos. Eu sou um ex-zoar de drogas, mas isso não quer dizer que eu estou curado, não. Eu sou consciente de que eu sou um doente e tenho que me vigiar a cada dia, até o final da minha vida. Porque a gente passa por uma situação de tratamento e lá no tratamento, na Casa Comunidade Terapêutica, a Fundação Bel Amor, a gente ouve muito dos mais especialistas, especializados no caso, que a gente é doente para o resto da vida. Então, eu quero contar a vocês o seguinte, eu comecei a usar droga, eu tinha 16 anos de idade, em 1985, por curiosidade. E não foi uma curiosidade boa. Eu quero dizer a vocês que não sejam curiosos para esse lado. Conheçam a situação, mas não queiram usar para poder saber como é que é, porque foi um longo sofrimento durante a minha vida inteira. Então, de 1985 até 2003, eu usava achando que fazia bem para mim, maconha, muitas vezes usei cocaína. E só que no ano de 2003, eu conheci a droga que destrói o lar, destrói as famílias, que foi o crack. Em 2003, eu conheci o crack e foi um sofrimento só, porque comecei a desestruturar, comecei a perder a credibilidade na minha profissão de locutor. Já comecei a ficar desacreditado pela família, porque a mesma história que acontece comigo, acontece com muitos. A gente costuma dizer que muda só a pessoa, a história é a mesma com todos. Porque comecei a trocar praticamente a minha casa, o meu lar, a minha família por drogas. E aí foi só sofrimento. As pessoas queriam muito me ajudar, mas outra informação que eu quero passar, muito importante, é que não depende das pessoas. Depende do usuário. Se a pessoa quiser sair, o caminho é a chave principal, porque depende do usuário. E sim, depois do usuário querer, vem a força das pessoas para levar para uma comunidade terapêutica, para dar uma assistência social. Então, por aí. Em 2003, eu comecei a usar crack, fiquei sofrendo. A primeira internação foi em 2005. Eu consegui ir para o Recife, para uma comunidade terapêutica que eu vivo hoje com autoridade, que não era comunidade terapêutica. Mas aí, lá eu sofri 50 dias. Porque como era que as pessoas iam acreditar em mim? Quando eu ligava para casa, eu dizia que lá não era comunidade terapêutica. Pela situação que eu sei usar de drogas, ninguém acreditava. E lá eu sofri bastante, 50 dias, até que eu procurei a iniciativa. E eu mesmo tive uma oportunidade de sair. Fui na Polícia Civil do bairro, lá do Epicep, Recife. E pedi para sair. Contei minha história e eles me colocaram no ônibus, na rodoviária. Voltei para Parelhas, no ano de 2005 mesmo. Recaí totalmente, porque não fui acreditado. Eu queria sair daquele momento, mas as pessoas não acreditavam. E apontavam, esse aí não tem jeito. Esse aí veio para voltar a usar drogas. Não dei oportunidade a ele. E eu fui colocando aquilo, juntando uma coisa e outra. Dizendo, já que não acreditam, eu vou continuar usando. E fiquei de novo. Quando foi no ano de 2006, consegui outra internação, na Fundação Belo Amor. Aí, gente, na Fundação Belo Amor, eu fui me encontrando a realidade. Só que ainda eu não queria me recuperar. Passava dois meses na Fundação Belo Amor. Pedia para vir embora. Aonde eles pedem para passar um ano. Eu passava dois meses, treze. E foi assim, durante um período de quatro internações. Um ano, em Recife, mas três na Fundação Belo Amor. Só que um pouco tempo não tem jeito. A gente tem que admitir que é um bom tempo para poder adquirir aquelas coisas que as pessoas lá dizem. Os psicólogos, os assistentes sociais, os coordenadores da casa. E aí, aconteceu que, resumindo um pouco a história, porque é só sofrimento. Então, quando chegou no ano de 2010, eu já estava naquela fase que vocês vão chegar a ver no cartaz que tem aí. Aquela figura totalmente destruída fisicamente. E sem endereço, porque aí não tinha mais família ao meu lado. Não tinha mais amigos. Só tinha aquelas pessoas que usavam drogas e que me acompanhavam para onde eu ia. Pela situação de eu ter a droga. Quando eu não tinha, eu era expulso de qualquer sessão. E aí foi onde eu me deparei. No meu endereço, era no ano de 2010. Meu último endereço como usuário de droga era o pé de aguaroba. Eu ficava debaixo do pé de aguaroba durante três dias, porque saí de uma situação onde um cara que usava droga também queria me matar. E foi aí onde eu me encontrei com Deus e pedi a Deus. Eu digo, Senhor, não é a vida que o Senhor me deu. Não é a vida que eu quero levar. Eu quero sair dessa droga. Eu quero sair dessa situação. E o meu propósito maior é conseguir de volta a minha família. Em que, no dia 21 de outubro de 2010, eu procurei o meu irmão, que é um agente civil, e disse que ele queria me internar. Nem ele próprio acreditou, porque aí já tinham outras internações. E aí eu forcei a barra, eu disse que queria. Ligamos para o coordenador Galvão, da Fundação Belo Amor. E ficou tudo combinado. E eles perguntaram, quando é que você quer ir? Eu digo, amanhã. Então, gente, no dia 22 de outubro de 2010, eu consegui sair das drogas e fui para a Fundação Belo Amor. Onde eu passei 10 meses, saí em agosto de 2011, e até os dias de hoje eu estou aqui limpo, sem drogas. Agora, com a minha família reconstituída, com os meus três materiais que eu construí, e consegui obter nesses três anos e poucos meses que estou sem drogas. Voltou à credibilidade, voltou àquela boa vida que Deus me deu. Que realmente, hoje eu posso dizer que eu sou um cara realizado. Tudo que eu preciso eu tenho. Que é primeiro saúde, e depois estar longe das drogas. Então é isso. Eu fico muito feliz de ter sido convidado pela turma, dos agentes de saúde. E que eu possa, através dessa mensagem, desse diálogo, que chegue alguém que esteja precisando. E eu digo, você pode vencer. Você pode sair. Agora, só depende de você. Depois da sua iniciativa de dizer, eu quero, aí vem as pessoas para ajudar e levar a uma comunidade terapêutica. Então, mais uma vez, repito, hoje eu estou com três anos, dez meses e doze dias sem proteger drogas. Eu quero, aí vem as pessoas para ajudar e levar a uma comunidade terapêutica. Eu quero, aí vem as pessoas para ajudar e levar a uma comunidade terapêutica.